Este é um plano que vai reforçar as respostas às prioridades da cooperação identificadas, principalmente na consolidação do desenvolvimento sustentável, equitativo e integrado, baseado na justiça social. Abrange todos os setores do sistema das Nações Unidas presentes em Cabo Verde, nomeadamente o desenvolvimento sustentável e capital humano, transformação econômica e crescimento sustentável e inclusivo. Mas vamos colocar fogo sobre o domínio da economia, direito humano e todos os sectores multisectoriales. Vamos trabalhar conjunto, como de coutume, para fazer deste plano um sucesso. Um plano que está também em alinhamento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que irá contribuir para o alcance destas metas. Esta é uma decomposição do trabalho que já tinha sido feito, mas agora elaborado de uma forma mais pormenorizada para o corrente ano. Há de me perguntar também porque é que só estamos a assiná-lo agora. A questão tem a ver com a adequação ao PEDS e à Agenda Internacional 2030 ao nosso Programa de Planeamento e Desenvolvimento de Cabo Verde. A importância é que vai guiar todo o relacionamento de Cabo Verde com o Sistema das Nações Unidas. Durante este ano, nós estamos a falar também da melhoria das condições de coordenação de Cabo Verde no quadro da sua parceria com o Sistema das Nações Unidas e das suas responsabilidades assumidas no quadro internacional com as Nações Unidas, nomeadamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este primeiro plano de trabalho conjunto está orçado em cerca de 21,8 milhões de dólares americanos, sendo que cerca de 70% desta montante já está disponível e o restante a 30% será mobilizado durante o ano de 2018. De realizar que este orçamento para o plano de trabalho conjunto de 2018 é superior ao de 2017, em cerca de 24%. Acesse... Acesse... Obrigado.